A Bluesoft nasceu para atender a necessidade de supermercados. A gente desenvolve o sistema de gestão integrado para supermercados, o sistema web que já nasceu assim. E hoje a gente atende vários grupos, varejistas, várias redes de supermercados. E conforme a gente foi crescendo, foi aumentando a nossa necessidade de ter uma organização maior, um controle maior de tudo que a gente fazia. Tem duas áreas que são muito importantes aqui na Bluesoft, que é a área, claro, de desenvolvimento de software, que a gente chama que é a nossa área de produto. E também temos a nossa área de serviços, que faz toda a parte de implantação, de treinamento e suporte também, atendimento ao cliente. A gente tinha um problema muito grande da integração dessas duas áreas, porque muitas coisas surgem do atendimento ao cliente. O cliente reporta dúvidas, reporta problemas, ele dá várias ideias também para melhorar o nosso produto. E essas duas coisas estavam muito desintegradas. E a gente, então, teve a ideia de desenvolver um produto que integrasse essas duas áreas muito bem. E assim nasceu o Acelerato. O Acelerato é muito útil na área do suporte. Os clientes abrem os chamados com dúvidas ou informando o defeito no sistema. Geralmente abrem por e-mail ou diretamente no Acelerato. Nós analisamos o chamado do cliente e vemos se realmente é um defeito ou é uma dúvida. Sendo dúvida, a gente responde, tenta resolver na hora. E quando é defeito, a gente abre uma demanda para a equipe de produto, que é a equipe de desenvolvimento, e a gente caracteriza se é comercial, se é financeiro, se é contável. E a equipe responsável vai analisar e resolver. Através da demanda, nós também conseguimos visualizar qual o andamento, se está em planejamento, se já foi passado para o código, se já está finalizado. E também na demanda, o cliente recebe a resposta. Quando a equipe de produto finaliza, eles mandam a resposta automática para o chamado. E o cliente já fica ciente do ocorrido. Antigamente, nós tínhamos o e-mail compartilhado. E esse e-mail compartilhado gerava muitas dúvidas, pois não sabíamos qual era o agente que estava trabalhando naquele chamado. Com o Acelerato, isso não ocorre mais. Quando nós recebemos um chamado, o nosso agente já se identifica. E o cliente também já sabe que temos um agente já atuando no seu chamado. Com o Acelerato, temos relatórios que nos indicam onde estão os nossos gargalos. Temos relatório de SLA, que identifica quanto tempo aquele chamado está conosco. Temos relatórios também de satisfação dos nossos usuários. Quando o chamado é finalizado, o nosso usuário recebe um e-mail, ele dá uma nota de 0 a 10, como foi a sua satisfação. E com isso, nós conseguimos gerar métricas para o nosso atendimento ter mais qualidade e ser produtivo. Bom, então, para mim, o Acelerato é uma ferramenta muito importante, principalmente porque ele é completo. Porque ele me permite controlar tanto a área de projetos, quanto a área de demandas, de helpdesk. Que, para mim, como analista, é essencial porque eu faço justamente esse papel na empresa. E, principalmente, porque ele me permite fazer isso online. Então, acessar de qualquer lugar, a qualquer momento, que é essencial hoje em dia. O Acelerato é a minha principal ferramenta de trabalho, porque é onde eu controlo todo o meu fluxo. Desde quando eu recebo uma demanda do pessoal do suporte, ou do próprio cliente, como uma ideia, uma sugestão de melhoria. É onde eu faço toda a minha análise. É onde eu controlo o meu backlog, coloco prioridade. E depois passo essas demandas para a equipe. E consigo também acompanhar o andamento dessa tarefa, o desenvolvimento, saber em qual etapa ela está. E onde eu também consigo tirar relatórios de entrega, de desempenho da equipe e etc. Bem, o Acelerato, ele ajuda a gente aqui no desenvolvimento do software, porque a gente consegue controlar as nossas demandas. Então, a gente tem um Kanban físico, um quadro físico, mas a gente também tem essas mesmas tarefas em um Kanban virtual, lá no Acelerato. E lá eu consigo saber o que cada desenvolvedor está fazendo. E a gente consegue também ter a integração do chamado do suporte com a nossa demanda. E quando a gente tem alguma dúvida, quando não ficou claro, a gente pode incluir um comentário. O pessoal do suporte já recebe essa informação, já vê com o cliente, já coloca a informação no chamado do suporte. A gente já tem essa informação vinculada na nossa demanda também, para poder executar a tarefa. A gente consegue analisar através de relatórios, Burn Down, Burn Chat. A gente consegue ver bastante informação de como está indo o nosso processo, de como a gente pode melhorar. Além do espaço para a gente poder também fazer fóruns no desenvolvedor, para a gente poder falar sobre tecnologia, para a gente fazer documentação. Então, a gente tem uma central ali, onde a gente coloca todas as informações que a equipe precisa e até que as outras equipes também precisam. É totalmente integrado, não só as equipes, mas também o suporte. Então, o Acelerato ajuda a nossa produtividade. O Acelerato facilita muito o meu dia a dia. Não só na parte de comunicação, mas também na parte de organização. Às vezes, o Acelerato não deixa você esquecer das suas tarefas. Ele está lá te lembrando, seja por notificação de e-mail, seja por impedimento. Então, isso facilita muito o dia a dia. Eu uso o Acelerato aqui na Bullsoft, mas na parte administrativa. Então, você pode usar para diversas coisas, como, por exemplo, uma reforma. Você quer acompanhar o passo a passo, anotar informações relevantes. Eu utilizo muito na parte de recrutamento e seleção. Então, eu consigo abrir um projeto, colocar um recrutamento de produtos e de serviço, posso separar por áreas. Dentro desse recrutamento, eu crio novas demandas e posso anexar o currículo e colocar as etapas que está esse processo. Além disso, eu consigo incluir no fórum uma outra demanda, onde os desenvolvedores conseguem avaliar os desafios recebidos. Então, é bom que todo mundo consegue visualizar como está o processo de contratação e ainda dar a sua opinião. O Acelerato trabalha com dois princípios extremamente importantes para qualquer empresa. O primeiro deles é a comunicação, tanto do atendimento ao cliente, por meio de suporte telefônico ou de abertura de chamados técnicos por e-mail, quanto na integração entre diferentes áreas da empresa e até mesmo da colaboração entre o membro e sua equipe. O segundo ponto é a organização. Com o Acelerato é possível criar diversos tipos de projetos, criar workflows de tarefas, receber alerta nos e-mails, analisar diversos tipos de relatórios de performance, entre outras coisas. O Acelerato é simples, intuitivo, bem completo. Ele é tão importante dentro do fluxo de trabalho aqui na Bluesoft que hoje eu já não consigo mais imaginar como seria trabalhar sem ele. O Acelerato é possível criar diversos tipos de projetos, que hoje eu já não consigo mais imaginar como seria trabalhar sem ele. O Acelerato é possível criar diversos tipos de projetos, que hoje eu já não consigo mais imaginar como seria trabalhar sem ele.